A Grã-Bretanha planeja retirar milhares de soldados do Afeganistão no ano que vem. A afirmação é do secretário de defesa britânico. Ao ser indagado sobre as remoções de tropas no ano que vem, Ramon disse ontem à BBC Eu espero que sejam significativas, o que quer dizer milhares, não centenas, mas não esperaria que fosse a maioria. Isso indicaria uma retirada potencial de até 4.500 militares em 2013. Cerca de 500 soldados serão retirados do Afeganistão até o fim do ano, ficando ainda no país outros 9 mil. A previsão é que todas as tropas britânicas de combate deixem o Afeganistão até o fim de 2014. A Europa vive um momento econômico delicado e os países membros da OTAN, como a Grã-Bretanha, estão sofrendo pressão para diminuir os gastos com equipamentos bélicos. Cerca de 430 soldados britânicos foram mortos no Afeganistão desde o início da intervenção militar liderada pelos Estados Unidos em 2001, numa guerra chamada Guerra contra o Terror.